Glenda Maria Medrado Dias tem 28 anos e desapareceu no último dia 7, terça-feira. A atendente mora com cinco filhos, o irmão e uma sobrinha, em um barracão alugado no setor sudoeste em Goiânia. Na terça-feira, no final do dia, depois de buscar os filhos na escola, a Glenda veio para casa. Aqui ela trocou de roupa, se preparou, passou um perfume e já saiu. Ao encontro desse homem, que a família não conhece, ela disse para o irmão que sairia de casa para ir até o terminal Garavelo, onde esse suposto homem a aguardava para um encontro. A Glenda não falou muita coisa, saiu aqui e foi direto com o carro de aplicativo até o terminal. O irmão chegou inclusive a questionar quem seria esse homem e o que ela iria fazer lá no local. A Glenda, numa tentativa de tranquilizar o irmão, disse que na verdade seria um encontro amoroso, mas que ela não iria demorar muito tempo. Só que a partir desse momento, a Glenda simplesmente desapareceu e não deu mais notícias. Na vinda para cá, ela me mandou mensagem pedindo, mano, chama o Uber Moto para o endereço do Garavelo. Aí eu questionei, ela falou assim, no Garavelo, mas tu nunca andou por um de ali? Tu nunca nem saiu daqui para ir para um de lá? Aí disse, não, eu vou lá rapidinho. Aí eu falei, tu vai fazer o quê? Aí você vai lá buscar o dinheiro com o homem, eu vou sair com o homem. Aí eu falei assim, mulher, e teus filhos, eu não vou ficar olhando teus filhos, não. Aí ela disse assim, não, moça, é rapidinho, não vou demorar, não. Até 19 horas eu estou em casa. Ela falou, só isso, é a última vez que eu falei com ele. Não voltou mais? Não voltou mais até hoje. Rômulo diz que no mesmo dia que a irmã desapareceu, ele avisou a mãe. E eles tentaram várias vezes ligar no celular de Glenda, mas ela não atendeu. No último dia 9, quinta-feira, o irmão começou a receber mensagens do telefone celular de Glenda. Nas conversas, ela parece pedir ajuda. Só que em um determinado momento, outra pessoa parece assumir as mensagens e pede dinheiro para a família. Nós acreditamos que no início da mensagem, depois foi o homem, começou a xingar, falou que ela estava correndo risco, falando que ele era dela, que ela ia se dar mal. E me chamou, na mensagem também, tem um palavrão que ele me xingou também. O irmão e a mãe de Glenda procuraram a polícia e fizeram um boletim de ocorrência do desaparecimento. A família diz que não conhece o homem com quem ela teria ido se encontrar. A mãe diz ainda que Glenda estava, inclusive, de resguardo, porque teria perdido um bebê há menos de um mês. Tinha um namorado, mas ela não andava saindo assim, um namorado, entendeu? Eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela saiu, não sei o que foi que deu. Porque se eu tivesse sabido da história antes, que ela tivesse me ligado, falado, mãe, eu vou sair, eu tinha dito, não, você não vai, porque você tem seus filhos, você não pode sair. Eu tinha falado para ela, até porque ela me escuta. Glenda é muito comunicativa e adora as redes sociais. Ela grava vídeos e posta em plataformas digitais. E teria sido pela internet que Glenda conheceu o homem com quem marcou o encontro no Terminal Garavelo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Aparecida de Goiânia. Os filhos de Glenda têm 12, 9, 6 e 5 anos. Ela ainda tem um bebê de apenas 6 meses que mama na mãe. A família está desesperada e espera encontrar a Glenda com vida. Eu quero encontrar minha filha com vida, né? Porque os filhos dela estão preocupados demais com ela. Está chorando os filhos dela, os pequenos. Ontem a gente teve umas mensagens, né? Que ele mandou uma mensagem e ela disse que está sendo muito judiada. Não sei o que está acontecendo. A gente pede ajuda que encontre ela, pelo menos em vida. A gente quer principalmente em vida, né? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL